Elas abrem contas, pessoal, sem nem ter ideia do que elas estão fazendo. Simplesmente pisca uma propaganda na cabeça delas. Corretagem gratuita. Pô, eu gosto dessa palavra gratuita, hein? Todo mundo gosta. Mas o que é corretagem? Sei lá, é gratuito. Partiu. Vamos embora. Clica. Clica, preenche nome, endereço, CPF, alguns dados mais que pede. Dez minutos depois chega o e-mail para essa pessoa. Parabéns, seja bem-vindo, welcome, sua conta está aberta. Abriu a conta? O que é gratuito aí? Corretagem. E vocês investem em quê? Ah, nós temos ações, nós temos índices, nós temos dólar, nós temos criptomoedas, nós temos pares de moedas. E qual que dá para ganhar um dinheirinho aí? Todos, venha para nós porque todos dá para ganhar dinheiro. A pessoa não sabe, pessoal, qual plataforma ela está usando. Qual plataforma é a melhor. Ela nunca testou uma plataforma. Ela não tem ideia por que ela está indo para aquela corretora. Eu não quero perguntar para não constranger e gostaria muito que vocês não mandassem no chat, se possível, nomes desse tipo de corretora. Mas você sabe que existe, vocês sabem que existe corretora por aí que faz propaganda de que ai, vem para cá que a corretagem é gratuita e que é o gratuito, que custa mais caro de todos. É um dos piores gratuitos que você podia ter. Só que você foi fisgado, te pegaram. Você está lá. Você não sabe como é que usa a plataforma. Você não sabe que plataforma tem. Tem gente que opera por banco. Nossa, Edu, olha, o meu banco agora ele tem um HB. Aprendeu a falar home broker, aprendeu a falar essa palavra bonita. Olha, o meu banco tem um HB. Agora eu falo HB, agora eu faço o mundo, agora eu sou investidor, agora eu tenho um HB no meu banco. E pago R$49,90 por ordem. Mas eu tenho um HB. Então a pessoa não sabe o custo. Não sabe quanto custa a plataforma. Não sabe se a plataforma que aquela corretora oferece. Vou sair um pouquinho do mercado nacional, tá? Vou fazer uma transição para o mercado internacional. Não tem ideia se aquela corretora é regulamentada em algum país de fato correto ou não. Esse existe um aluno que ia mandar 100 mil dólares para as ilhas Maurícius. Falei, cara, olha para onde você ia mandar 100 mil dólares. Se desse algum problema com esses 100 mil dólares, você nunca mais ia ver esse dinheiro. Tem gente que chega ao ponto, pessoal, também daquela outra coisa, de abrir naquele lucro garantido. Olha, Edu, estão me prometendo aqui 30% ao mês. É doloroso? É, pessoal, mas tem gente que cai. Infelizmente, esse esquema é o que mais machuca aquele famoso 30% garantido. Isso não é mercado financeiro. Aí foge um pouquinho. Mas eles usam os termos mercado financeiro para acabar aplicando golpes nas pessoas, né? Ó, que a gente investe em ouro, né? Não sei se vocês lembram dessa... Você lembra da época do petróleo? Alguém que é da época do petróleo? Teve uma época que foi petróleo. Ó, a gente investe em petróleo. A gente ganha 30% garantido. Tinha essa palavra ao mês. A pessoa não tem ideia onde ela está entrando. Então, pessoal, esse problema número dois, né? De sair, assim, agindo por impulso. Tome cuidado com isso, porque isso é um erro grave. Avalie primeiro. Ó, essa corretora é boa? O que ela oferece? Por que ela é gratuita? Alguém já se fez essa pergunta? Se essa corretora tem corretagem gratuita, ela ganha onde? Algum lugar ela tem que ganhar. Não, Edu, eles são bonzinhos demais, pô. É gratuito porque é gratuito. Lógico que não é gratuito porque é gratuito. Em algum ponto eles ganham. Vai procurar onde eles ganham. Vai ver. Oferece alguma plataforma que realmente oferece vantagem competitiva nas suas operações? Ou você vai ter que ficar operando pelo telefone? Você vai ter que ficar operando pelo portal web deles? Porque eles não têm uma boa plataforma? Então, tudo isso, pessoal, tem que ser avaliado e levado em consideração no momento em que você está pensando em entrar no mercado financeiro. Não haja por impulso. Outra coisa também, não só saber sobre as corretoras, mas também busque saber um pouquinho sobre qual tipo de investimento você está entrando. isso não só para o trader, mas para todo mundo, que é o seguinte, Edu, o fulano me ligou e falou que agora tem um CDB que paga 120% do CDI. Olha que coisa linda, Edu, 120% do CDI. Eu estou falando esse número e essas palavras porque a última vez que eu fui no banco, isso tem uns cinco meses mais ou menos, antes tinha anos que eu não ia, mas eu fui porque eu precisei porque eu abri uma conta nova, mas eu escutei exatamente o gerente que estava atrás da minha orelha falando essa frase no telefone, oportunidade única para o seu investimento, nunca visto isso antes aqui dentro dessa instituição. 120% do CDI com uma carência de cinco anos, não perde a oportunidade. Se você deixar isso passar, você não vai ter de novo. Fiquei pensando, falei, cara, será que quem está do outro lado da linha tem ideia do que é isso? Tem ideia de quanto está rendendo isso? Então as pessoas, pessoal, elas simplesmente vão. Um mini contrato vale 20 mil reais. Um mini dólar vale 55 mil reais hoje, 56 mil reais hoje. Um contrato de fórex cheio, 1.00 para quem opera pares de moeda, vale 100 mil dólares. 100 mil dólares, meio milhão de reais. Nossa, Edu do céu, não sabia não. Então as pessoas simplesmente vão. Eu pego uma Ferrari, eu não sei acelerar, eu não sei para onde eu tenho que ir, mas eu só quero acelerar. Porque eu só estou pensando no lado bom da coisa. Então cuidado em escolhas de corretoras e escolhas de mercado que você está entrando. Porque muitas vezes o mercado que você está entrando, ele não é o melhor mercado para você estar atuando. Então vamos lá. Então vamos lá. Obrigado.